MÚSICA tem mistura de café golete tem mistura de café golete tem mistúa de café golete essa melda é boa, é muito boa corpo de viola beleza excepcional e eu vou te meter o anel quero casar com você pare de ti uma da rainha te enclamo doague eu te bebeo eu quero te, quero much esse loop O baile me desmonta de uma forma insana Do jeito que tu arrastas, olha que ninguém te para Meuda como tu, devo se despeçar Hoje à noite tu vais acabar na minha cama Eu te chamo de papi, eu te chamo de mami Eu não penso muito, eu só quero que me amas Eu só quero que me amas Eu não penso muito, eu só quero que me amas Ai meu Deus, não me desa isso Quero casar com unidos meus sonhos Farei dela, mulher, mãe, velhas Eu sou mundo alto Tem mistura de café igual lei 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 Não tenho muito pra te dar bem Mais um pouco, meu serado, amei teu Não te amo porque és preciosa És preciosa, porque eu te amo Eu muito girei voltar de ti bem Você é a luz da minha vida Muito obrigado Eu sou, eu sou Ai meu Deus, não me desa isso Quero casar com unidos meus sonhos Farei dela, mulher, mãe, velhas Eu sou, eu sou, eu sou Tem mistura de café igual lei Tem mistura de café igual lei Eu sou, eu sou, eu sou Ai meu Deus, não me desa isso Que eu ganho dançar com unidos meus sonhos Abrei dela, mulher, mãe, velhas Desse mundo alto Tem mistura de café igual lei Tem mistura de café igual lei Tem mistura de café igual lei Eu te chamo de papi, eu te chamo de mami Eu já não penso muito, eu só quero que me amas Eu só quero que me amas Eu só quero que me amas Eu só quero que me amas